Será que um sujeito que teve um câncer de testículo, ele vai precisar de reposição de testosterona? Ou isso é contraindicado porque falou a palavra câncer? Vamos entender tudo isso no vídeo de hoje? Só que pra quem não me conhece, o meu nome é Jorge Yamamoto. Além de médico, eu ensino médicos a tratarem pacientes que usam hormônio. Óbvio, com ética profissional e com assertividade. Se você não tá inscrito ou inscrita aqui nesse canal, se inscreva imediatamente porque toda semana tem conteúdo riquíssimo pra você. Eu vou usar como base pra fazer esse vídeo, um vídeo do Léo Stronda. Parece que um seguidor mandou essa pergunta aí pra ele. E aí eu vou comentar muita coisa aqui com você. Então por isso que eu vou usar o Léo Stronda pra basear esse vídeo. Então vamos lá. Tudo isso. Recentemente descobri um câncer em um testículo e tive que retirar uma bola. Essa deficiência pode fazer com que minha produção de testosterona caia bruscamente. E isso a perda de massa magra? Escolhe aí, Blazer. Lucas, você botou um ponto muito importante. Levando em consideração que eu não sou médico, eu vou dar a minha opinião leiga sobre o assunto. Antes que vocês comecem a falar, o Léo tá falando merda. Posso estar falando mesmo. Pelo pouco que eu conheço, o testículo, ele é um grande produtor da testosterona. Então eu acho que menos uma bola, a sua produção de testosterona caia pelo menos pela metade. Eu imagino. Se são duas, acho que vai cair sim. Bom, vamos lá. Eu vou pausando aqui pra gente poder comentar. O Léo não tá errado, tá? Veja bem. Vamos pensar assim até de forma instintiva. Vamos devagar, até pra eu poder explicar de uma maneira mais técnica pra você. Se nós considerarmos no homem, que a maior parte da testosterona vem do testículo, e o homem tem dois testículos, então, se por acaso, devido a um câncer de testículo, esse homem teve que retirar um testículo, é o que a gente chama tecnicamente de orquiectomia unilateral, tá? Então é retirada de um dos testículos. Então, pressupõe que esse indivíduo vai cursar pelo menos com 50% de baixa de testosterona, já que temos dois testículos, 50% de um, 50% de outro. Isso na prática não acontece. Se nós buscarmos os melhores estudos a respeito de deficiência de testosterona com câncer de testículo, nós vamos ver que o outro testículo que ficou, ele super compensa. Então, esse indivíduo, ele pode cursar de 10% a 30% de baixa de testosterona. Então, por isso que eu reforço aqui que não necessariamente um indivíduo que teve câncer de testículo, que precisou retirar um testículo, vai necessitar de deficiência, ok? Vai ter baixa? Vai ter baixa. Mas não necessariamente uma deficiência de testosterona. No seu caso, você vai ter que fazer um uso de forma terapêutica de testosterona sintética. E isso pode fazer com que você perca massa magra se você pratica esporte. Se você é um cara normal, viril, que só porque não tem a intenção de ser um fisiculturista ou ganhar um shape muito foda, só quer manter aquele shape ali, talvez não seja necessário. Talvez só de você usar uns estimulantes naturais para que essa sua única bola produza no full 100%, aí vai. Inclusive, tem aqui, né? Boa pergunta. Big Texto da Farmaforma, que é o maior estimulante natural de testosterona do mundo. Por quê? A Farmaforma juntou os maiores estimulantes num único produto. A gente compõe aqui tribulos terrestres, maca peruana, long jack, mucuna, ginseng, tadalafila, ionbina e arginina. Tribulos terrestres, maca peruana, long jack, mucuna e ginseng estão diretamente atrelados à produção natural de testosterona. O que esse produto faz? São vitaminas e minerais e substâncias que induzem o seu corpo a produzir mais testosterona. Isso aqui seria uma boa saída de início para você, para você fazer o teste, para ver se você precisa realmente, num caso clínico, de reposição de hormônios sintéticos, ou se apenas um estimulante natural já seria o suficiente para você. Como vocês sabem, eu uso estradas na brusão de acompanhamento médico, mas não deixo de usar o Big Texto, né? Para poder proteger o meu escroto, o meu saco escrotal, minhas bolas, para manter. Vem em farmácia, não confusa. Bom, vamos lá. Vamos discutir muita coisa aqui que vai ser extremamente importante para o seu conhecimento. Então, voltando à ideia. O indivíduo teve esse diagnóstico de câncer de testículo. Tá, precisou retirar um dos testículos, o outro supercompensa. E aí tem um detalhe adicional. Se esse indivíduo precisou de muitas sessões de radioterapia, de quimioterapia, isso intensifica mais ainda a deficiência de testosterona, ok? Então, pode ser que seja necessário a reposição. Quando a gente fala de câncer de testículo, eu quero que você entenda que isso não tem nada a ver com o uso de testosterona. Nada, 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 nada. Isso tem a questão genética, tem a questão comportamental, tem a questão de estilo de vida, mas o uso de testosterona não tem nada a ver. E também não tem nada a ver a contraindicação da reposição, ok? Porque eu sei que quando fala câncer, isso instintivamente já vem na sua cabeça. Proibido o uso de hormônio. Não tem nada a ver. Eu tenho até um vídeo que eu gravei esses dias falando pra você as contraindicações de reposição. E lá você vai ver que eu não cito câncer de testículo. O primeiro passo, nesse caso, é fazer o seguinte. É sentar com a pessoa, né, esse homem, e entender se ele tá tendo queixa ou não. Principalmente ali depois que ele passou pelo tratamento do câncer de testículo. Se esse indivíduo, ele tiver tendo queixa, queixa de queda de libido, disfunção erétil, cansaço, indisposição, alteração de sono, alteração de humor, fadiga e etc. Aí nós temos que investigar de forma laboratorial. Eu tenho que investigar outras questões também. Será que ele tem uma anemia? Será que ele tem uma deficiência de vitamina? Será que ele tem um problema de tireoide? Ou será, por exemplo, que ele tem uma deficiência hormonal de testosterona? Então, quando ele dosa esse exame chamado testosterona, tanto a total quanto a livre, e, de fato, ela vier baixa, e aqui é o que eu sempre falo, não tem um consenso, tá? Cada sociedade médica vai falar de uma forma. Algumas vão propor 200 pra baixo, outras vão propor 250 pra baixo, 300 pra baixo, 350 pra baixo. Então, cada um é de um jeito. Eu não me norteio por um número. Eu me norteio pela pessoa. Ou seja, o indivíduo tá reclamando de testosterona baixa e eu vi que ela tá, por exemplo, 400 pra baixo, 350 pra baixo. Então, vai valer a pena uma reposição de testosterona. Ou vai valer a pena eu induzir a produção natural de testosterona. Só que, no caso de um câncer de testículo, por que que eu não recomendaria a indução da testosterona endógena? Eu vou te explicar aqui por quê. Por isso que eu vou colocar aqui um esquema aqui na lousa. Nós temos uma produção endógena de testosterona. É o que eu sempre falo aqui pra você, é o eixo H, H, P, ou também eu posso chamar de hipófise, é pituitária ou hipófise, né? Testículo, ok? Então, é o eixo HPT. No caso, o que que acontece? Lá no hipotálamo, é produzido um hormônio chamado GNRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofinas, que vai atuar aqui, na hipófise, produzindo dois hormônios. O LH e o FSH, beleza? O hormônio luteinizante e o hormônio folículo estimulante. O hormônio luteinizante, ele vai agir aqui no testículo, produzindo a testosterona, que de fato é o que nós estamos falando. Tá. Existem, basicamente, existe uma gama de medicamentos que conseguem induzir a produção natural de testosterona. mas eu vou citar dois aqui pra você. Existe um medicamento chamado clomifeno. Clomifeno. O que que o clomifeno faz? Ele antagoniza o receptor estrogênico hipotalâmico. Então, o que que ele faz? basicamente, ele faz com que a ação contrária do estrogênio aconteça aqui. Então, o que que isso, na prática, vai acontecer? Eu aumento os níveis de GNRH, consequentemente, eu aumento o LH e FSH, consequentemente, devido a esse aumento de LH, eu vou atuar aqui aumentando os níveis endógenos de testosterona. Já, um outro medicamento chamado HCG, que é a gonadotrofina coriônica humana, que você encontra de forma humana, através, seja manipulado, você encontra como choriumon-M, você encontra como o ovidrel. Então, ele é igual ao LH. Então, por isso que ele age no testículo, diretamente no testículo, aumentando os níveis de testosterona. Só que, esse indivíduo, ele tem células cancerígenas lá no testículo. Então, você acha que é interessante eu ficar estimulando o testículo desse cara? Por isso que, na minha visão, eu não induziria com o uso de medicamentos, seja o HCG ou o clomifeno, a produção endógena de testosterona. Por isso que eu faria direto uma reposição de testosterona com esse indivíduo. Segundo ponto, os fitoterápicos, seja tribulos, seja maca peruana, seja mucuna prurens, feno grego, catuaba, marapuama e assim por diante, eles não têm tanta efetividade no aumento dos níveis endógenos de testosterona. Eles são utilizados muito mais para as queixas sexuais, ok? Queda de libido, disfunção erétil. Então, por isso que poderia ser bem-vindo nesse indivíduo, claro, mas não pelo estímulo endógeno de testosterona, mas pelas queixas sexuais, ok? Então, qual que é o recado desse vídeo? Um paciente com câncer de testículo que cursou com deficiência de testosterona, a reposição de testosterona é muito bem-vindo. A indução não é, ok? Então, sim, ele pode fazer essa reposição, ok? De qualquer forma, eu espero ter te ajudado. Se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Eu teria o maior prazer em ler, em criar conteúdo para você. Se você não me segue em todas as minhas redes sociais, você está perdendo uma grande oportunidade. Todos os dias eu venho aqui através de todas as minhas redes sociais e te dou conteúdo de valor a respeito de hipertrofia, saúde sexual, uso de esteroide, reposição hormonal, tratamentos capilares, emagrecimento, performance esportiva, tudo isso que eu tenho certeza que te interessa muito. Se você é médico e quer dar um passo a mais no seu conhecimento a respeito do tratamento do paciente que usa hormônio, a respeito da reposição hormonal, eu tenho um link tanto aqui na descrição quanto fixado no primeiro comentário dos meus cursos, os meus métodos onde eu te levo do zero ao avançado no tratamento muito assertivo, correto e ético desse paciente que procura o seu consultório. você não precisa desrespeitar nenhuma norma do CFM para gerar mais saúde para esse paciente. E para você que vem tendo algum problema hormonal, metabólico, de deficiência de testosterona, que é o motivo desse vídeo, existe um link tanto na descrição quanto fixado no primeiro comentário da nossa consulta online. Através da telemedicina que hoje é a modalidade medicina que mais cresce, nós conseguimos atender pacientes do mundo inteiro através da internet. E esse paciente após a consulta ele sai com a sua receita digitalizada que através de um QR Code ele consegue toda a sua medicação na farmácia da sua região. Bacana, né? Então o link está aqui abaixo tanto na descrição quanto fixado no primeiro comentário. Espero ter te ajudado. Grande abraço, fica com Deus e acompanhe os próximos conteúdos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.